Mais uma nova canção Essa é uma parceria Planta e raiz, ponto de equilíbrio, certo? Um novo amanhecer Nada vai poder nos parar Deus está na frente Ele vai abrindo o caminho A gente vai fazendo o que tem que fazer A corrente que sustenta rápido O elo que faz tudo acontecer Por isso eu acredito na vida Pode ser se fantalaça a união Todas as feridas vão cicatrizar O novo amanhecer Amanhecer Todas as feridas vão cicatrizar O novo amanhecer Amanhã será O novo amanhecer Amanhã será O novo amanhecer Amanhã será O novo amanhecer Nada vai poder nos parar Deus está na frente Ele vai abrindo o caminho A gente vai fazendo o que tem que fazer A corrente que sustenta O elo que faz tudo acontecer Por isso eu acredito na vida O ano está se fantalaça a união Todas as feridas Todas as feridas vão cicatrizar E o novo amanhecer Amanhã será Todas as feridas vão cicatrizar O novo amanhecer O novo amanhecer Amanhã será O novo amanhecer Amanhã será O novo amanhecer, amanhã será O novo amanhecer, amanhã será O novo amanhecer, amanhã será Pronto e raiz 2012 Valeu, Jucão Quebraste Fã clube em sintonia Grande presença, maravilha Nós